Eu vou esperar ele destruir a árvore, que aí dá dinheiro. Dá um só, né? Mas ainda assim dá dinheiro. Nossa, ele me deu duas. Isso é lindo. Agora eu vou construir aqui. Nice. Vocês não têm dinheiro não, mano? Você já rendeu? Não. Não rendeu ainda, mas tem caro pra caramba ali já. Tá, a gente precisa upar o nosso rendo em mais um nível, que aí a gente vai ter um cara pra nos ajudar numa tal... Tipo, como se fosse uma boate. Tá, parece que pro cara trabalhar naquela ali, ele precisa ser dentro do reino. Então a gente precisa construir um negocinho ali pra ele vir pra cá trabalhar. O açougueiro, o fazendeiro. E o fazendeiro é a minha única fonte, mano. Então eu vou ter que pegar o que esses fazendeiros fizer e mandar pro reino, porque senão não vai pra frente. Os arqueiros foram pra longe tentar pegar a coisa, mas não acharam. É, mas tá bom, tá bom. Já tá melhor do que das últimas vezes que eu joguei. Nada? Nada? Sarinho? Nossa, mano. Acho que eu deveria ter upado mais o reino. Aqui um coelho. Um coelho, um coelho. Mata o coelho, mata o coelho, mata o coelho. Nossa, você é demais. Você é demais. É que tem um negócio que quanto mais áreas sem árvore, mais coelho aparece. Tipo, área sem nenhuma construção, eu tô falando. Aí aparece bastante coelho, porque aí fica esse mato assim, ó. Aí aparece bastante coelho. Deixa o cavalo comer um pouco, porque ele tá com pouca vitamina. Levantou a cabeça? Agora vamos. Beleza, vamos construir um bagulho aqui. Aí essa fazenda vai ficar dentro do reino. Aí a gente vai ter, até que enfim, um outro fazendeiro. Tem que ajudar nós fazendeiros. Pelo menos, cara, vamos lá construir. Nossa, seis é god. Nossa, mas vocês é god demais. Mano, isso dá muito lucro. Isso é muito bom. Pega uma foice. Não, não vai pra esse lado. Vai pro outro. Esquerda. Esquerda. Pra cá, ó. Ow, ow. Ow. Psst. Psst. Ei, ei. Ei, ei. Ei. Ah, tá bom. Pelo menos três trabalha melhor. Ah, é porque não construiu ainda. Ai, desculpa. Ah, vou upar. Foda-se. Pronto. Agora tá seguro. Agora pode vir o fazendeiro trabalhar aqui. Tá dentro do reino e tá seguro. É, eu acho que vai ser três fazendeiros trabalhando naquela ali agora. Mas pelo menos isso é bom, porque aí a fazenda vai fazer mais rápido. Três fazendeiros, é rápido. Olá, arqueiros. Nossa, vocês é zica. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, o reino dos cornos. Pode ser também. Ah, não, um boi, né? Um veado. O reino dos veado. Agora virou uma igrejinha. Tem como, a gente tem três, eu acho. Ou é quatro? É três. Merda. Nossa, mas a gente deu uma avançada legal, mano. Dia nove. Beleza. Agora que virou uma igrejinha, a gente tem o cara da boate. Então, a gente pode dar quantas moedas a gente quiser pra ele, aquele cara ali, ó. Quantas moedas a gente quiser pra ele, e no dia seguinte ele dá mais pra gente. Eu vou dar uma só. Beleza. Aí você faz o que você quiser com essa moeda aí, fi. Merenda dinheiro. Compre garotas da noite e satisfaça as pessoas do reino pra elas darem dinheiro pra você. Sendo que as pessoas do reino dão dinheiro pra mim, não faz muito sentido, mas tudo bem. Calma aí. Tá... Hum... Tá quebrado. Mas aí ficou certo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Ih, ficou só um. Quer que eu expandir pra cá? Tem, mano. Ah, pra que eu expandir pra cá, mano? Ó, tem um coelhinho ali. Ok, agora a gente tem isso aqui. Isso aqui, galera. Ai, minha cabeça, calma aí. Coçando. Isso aqui vai nos dar uma... Uma... Que música legal. Uma... Não é besta, como é que fala? Aquele negócio que tá com uma pedra. Eu esqueci, não é balestra. Balestra é uma besta grande. Esqueci, mas a gente pode escolher pra esquerda e pra direita. Só que a gente só vai escolher pra direita porque não tem nada pra esquerda. E isso vai ser muito útil pra frente. Porque agora tá fácil. Mas depois vai vir uns nego cabuloso. Então tem que tomar cuidado. Essa é uma moeda. A gente poderia desmatar isso aqui, ó. Que a gente tem mais fazenda. O problema é que nenhum fazendeiro veio pra cá. Mas o lado positivo é que todos os fazendeiros estão trabalhando em uma fazenda só. Então ela gera dinheiro mais rápido. O problema é que se essa fazenda for atacada, todos vai sair. Porque só tem uma. Ó, meu dinheiro. Valeu. Vamos dar um upgrade aqui pra ele ficar mais seguro. Valeu. Ok, o barco tá como? Tá indo. Beleza, vai escurecer. Então eu vou esperar ficar de dia. Pra gente fazer alguma coisa. Vou vim pra cá. Vamos não ter perigo pra cá, por enquanto. Eu vou vim de boa. Eu vou recrutar uns dois. É, só tem dois. Vai vim os dois. Um deles vai virar fazendeiro. E o outro, eu acho que ele vai ficar zanzano. Porque não tem. Ok. Dia X. Também chamado de dia 10. Agora as coisas vão se complicar. Agora é onde a criança chora e a mãe só vai ver depois que ela está machucada. Porque vai feder. Ó, tá indo. Eu não lembro qual que é o nome desse negócio, mas tá indo. Tá, você tem dinheiro pra mim? Não. Então toma mais uma moeda. Ih, o que aconteceu? Foi quebrada? Ah, foi os... Eu acho que... Que a noite foi mais dura que eu pensei. É, a noite foi mais dura que eu pensei. Nossa. Ficamos sem arqueiro. É, mano. Foi o que eu falei. A noite 10, bicho. Ela é foda. Você não tem dinheiro pra mim, não, bicho. Eu preciso de uma moeda. Uma moeda. Tá, o cara veio aqui pra quebrar. Prova que ele tenha. Ué, não veio nenhum cara quebrar aqui? Ah, mentira. Ah, mentira. Que os outros caras que quebram, eles morreram também. Ah, velho. A M com brica. A gente precisa de construtores. Precisamos de arqueiros. A gente precisa de um construtor mesmo, velho. Mas, muito obrigado. Na moral, sim. Muito obrigado. Nossa, valeu. Se a gente precisa de arqueiro. Precisamos de construtor. Rápido. Rápido. Tá, a gente vai precisar de mais arqueiro agora. Quanto mais arqueiro, melhor. Porque, mano, a partir da noite 10, o negócio fica feio. Mano, tem coelho aqui. Atira nos coelhos. Deixa eu dar uma moeda. Beleza. Por isso que é bom a gente ter essa balestra. Balestra, não. Esqueci o nome desse negócio. Mas é por isso que é bom a gente ter aquilo. E aí, mano, a gente vai ter que expandir o reino. Já 11. Opa. Se ele me der o dinheiro na ponte, o dinheiro cai. Beleza. A gente pode ocupar até aqui. Não tem como quebrar aqui, porque as estruturas estão quebrando lá atrás ainda. Tem como construir aqui já. Então já constrói. Já upa. E a gente já expande aqui pro outro lado também. Porque é uma outra coisa dessa, a gente não pode deixar, velho. E aí, tem coisa morrendo aqui. Por quê? Acho que era a parte do outro fazendeiro que morreu. Putz. Você entendia pra mim? Caramba, mas isso é um inútil, hein? É, mano. Não veio nenhum fazendeiro pra cá. E tem arqueiro pra cá, mano. Esse arqueiro poderia ir pra outro lugar. Não tem nenhum comando, antes que vocês estejam perguntando, pra mim levar os arqueiros todos pra aquele lado. Porque não tem comando. Não tem nada. É, o jogo é isso. O que vocês estão vendo é o jogo. Não tem nada. Vou fazer o cavalinho comer, que ele tá... Tá triste já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.